Atenção 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 Balinação Olha o Castelo Atenção Com o resto de batalha, o banco de batalhas, que é o abono. Então, a gente tem uma ilha com a casa. Adivinei toda a participação de batalhas, que acabam a ter essa ilha com a casa. A participação. A participação. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!